Onde você vai? Mamãe? Vai sair com a mamãe? Vai? E vai deixar o papai aqui? Não dá a chupeta. O papai vai junto? Não, mas nós vamos sair. Não pode usar a chupeta. A chupeta não é pra dormir? Não é? É. Então, você vai levar o seu aval? Cadê ele? Caiu. Caiu? Então, vamos. Mãe? Você vai levar a sua bolsa? Vai levar a sua bolsa? Vai. Vai. Então, a sua bolsa da mina. Chama a mamãe e fala, vamos? Vamos. Vamos aonde? Onde. Vamos passear? Onde? Ah, no elevador. Então, vamos no elevador. Então, vai. Vamos embora. Olha aqui. Vamos passear? Vamos. Então, chama a mamãe e fala, vamos mamãe? Deixa que eu abro aí. Vai. Chama o elevador. Como é que chama o elevador? O elevador está vindo? Tá? Tá. Será que está vindo alguém nele? Você vai? Não. Você vai levar o cachorro para passear? Vai? Então, tá bom. Obrigado.